Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje, eu vim contar pra vocês que eu já entrei no sexto mês de gestação, né? 24 semanas, eu estou, e eu quero contar algumas coisinhas pra vocês que tá me deixando triste e tá me deixando alegre ao mesmo tempo. É, vamos começar pelas alegrias. A minha alegria é que cada dia meu bebê tá crescendo, né? Tá crescendo bem, com saúde, graças a Deus. É, os movimentos tá bem tenso, né? Sinto o chute do bebê bem, inclusive agora já está chutando. Ai, eu sinto bem os chutinhos do bebê, o soluço. Não tô me referindo ainda assim, menina, menina, porque eu não sei o sexo, né? É, como vocês, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, a gente já estamos passando pela epidemia nesse ano de 2020. E é algumas tristezas, assim, né? Porque a gente não tá podendo sair, tem que ficar isolada dentro de casa, né? Mas, quem tem criança em casa tem tudo. Eu tenho meus filhos que a cada dia me faz sorrir, né? A gente brinca. Então, a gente se distrai um pouquinho. Mas, é triste você ficar presa, não der de casa, sem poder ter contato com seus amigos. No meu caso, que eu ainda não comprei nada pro bebê, né? Não pude sair pra comprar. E eles tão dizendo que pode piorar, né? E isso tudo me deixa triste de saber que eu vou ganhar neném no meio dessa tribulação toda. Né? Mas eu creio que Deus vai entrar em providência e esse negócio vai passar logo. É... É... Eu tô percebendo que agora, nos seis meses, eu tô sentindo mais calor, né? Eu tô transpirando, mas é de tanto que meu rosto, eu acabei de tomar banho e o rosto suando. É... Eu tô percebendo isso no ano do dia. É... Minha pele mudou. Ela tá manchando. Mesmo eu sem tomar sol. Mas, nas minhas gravidezes anteriores também ficou assim. Ó... Eu apareço com algumas manchinhas. Eu não uso muito maquiagem pra disfarçar, não. Mas, meu rosto, eu tenho essas manchinhas da gravidez. Já, como eu falei pra vocês, é minha terceira gestação. E as anteriores foi do mesmo jeito. Né? É... Deixa eu ver. Ah, eu tô aproveitando também esse momento em casa pra tá tomando sol pela manhã nos seios. Porque, na minha primeira gestação, da minha menina, é... Meu peito feriu, né? Porque, como eu também era a primeira gestação, mesmo eu fazendo o exercício do peito. Pra quem não tem o biquinho do peito e tá fazendo o exercício. Meu peito feriu do mesmo jeito. O do meu menino, que eu já tinha um pouquinho de experiência. Né? Eu já antecipei na gestação fazendo o exercício. Mas, eu fui doadora de leite, né? Já saí da maternidade doando leite. Fiquei doando um ano e oito meses. E, alguns momentos, eu me deparava com o peito querendo empedrar. Porque, tava produzindo muito leite. Foi de tanto que o banco de leite mandou eu parar de doar. Porque, eu fui a única doadora que fiquei tanto tempo doando. Mas, estava estimulando demais, né? O peito tava enchendo demais. Porque, quanto mais você tira, mais tá produzindo leite. E, aí... Chegou algum momento do meu peito tá querendo até empedrar. E, aí, eu tive que parar de doar também. Aí, agora, na minha terceira gestação, além dos exercícios que eu estou fazendo, Eu tô tomando sol, né? Todo dia de manhã, eu tomo sol no bico do peito. Porque, o sol, ele vai endurecendo, assim, enrigedecendo o bico do peito. E, evita das fissuras, né? Evita rachaduras. E, é isso. Minha alimentação, eu mudei um pouco a alimentação. Agora, por causa desse negócio da quarentena, também, a gente se pede a comer mais. Mas, eu tô me controlando. Agora, eu tô sentindo muita vontade de comer doce. Muita vontade. Eu fiz uns exames, né? Que eu relatei aí no vídeo anterior. Que eu fiz meus exames e, graças a Deus, não deu nada. Nenhum dos meus exames. Agora, com seis meses, o médico, provavelmente, vai me passar aquele exame que faz pra ver se tá com diabetes gestacional. Né? Mas, eu ainda não fui pra consulta com o médico. Porque, é... Por causa desse negócio, né? Da epidemia. Diz que não é pra tá saindo de dentro de casa, evitar o máximo. Aí, eu tenho consulta segunda-feira, dia 6 de abril, com o médico. Mas, aí, amanhã, eu vou tá ligando lá pro posto. E, vou tá perguntando se, realmente, ele vai tá atendendo. Pra mim, não dá viagem perdida. Né? A Secretaria de Saúde, também, tá passando na televisão. Que é recomendado a gente tá usando máscara. Então, de agora em diante, eu vou pra rua utilizando máscara. A gente tava evitando um pouco usar máscara, porque eles falaram que quem era pra usar máscara é quem tava infectado. Então, a gente percebe que muita gente, quando passa alguma coisa assim do tipo de máscara, a pessoa já fica recenhosa. Mas, enfim, vamos orar pra que passe tudo isso logo. Que eu quero ir comprar as coisinhas do meu bebê e trazer pra vocês verem. Certo? Tô acompanhando alguns canais aí. E quero pedir a vocês, por favor, pra se inscrever nesse canal. Que é aí que eu faço o passo a passo da minha gestação. E eu tenho outro canal que eu ensino artesanato. Ensino tudo um pouco de artesanato. Então, nesse vídeo, eu vou deixar a descrição do outro vídeo, do meu outro canal. Peço pra que vocês se inscrevam nos dois, tá? Vou ficar muito feliz se você estiver se inscrevendo, tá bom? Bom, eu uso o aplicativo que eu sigo de gravidez, tanto o Baby Center como o outro. Tem um que eu uso, que eu gosto mais do que o Baby Center. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como mexer nele. Eu gosto muito. Ele me dá todos os dias o relato de como o bebê tá. As semanas, né? Lá tem a parte que eu posso botar meu peso, botar contração, botar o chutinho dos bebês. Ah, é muito bom. Eu amo esse aplicativo. Eu gosto mais dele ainda do que o Baby Center. Certo? E o meu bebê, eu falei que tá tudo bem, né? Tá dizendo que na semana ele tá aproximadamente do tamanho de uma espiga de milho. E tá quase meio quilo. Né? Eu não vejo a hora de fazer outra ação pra saber o sexo do bebê. Tá bom? Vamos ver como é que tá meu corpo hoje. Então, tá assim, de frente, uma bola. Parece que eu engoli uma melancia. E de lado, ela está assim. Então, é isso, pessoal. Peço para que vocês curtam esse vídeo. Dê o joinha. Se inscreva no meu canal. Ativa aí o sininho. Pra quando eu postar os vídeos novos, você ficar atualizado. Certo? Eu tô com poucos inscritos aí nesse canal, tá? No outro, eu tô mais inscritos. Porque eu já comecei há um longo período já. E como eu falei pra vocês, eu faço artesanato. Eu tô até triste também, pessoal. Porque eu não pude comprar material pra fazer as coisinhas do bebê. Enfim, tá tudo fechado. Não pode comprar nada. Não tem nada pra comprar. Então, vai deixando a gente um pouquinho apreensivo, né? Mas, sei que vai passar logo isso. A gente vai botar a nossa rotina normal. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.